Prefeitura de Santo Amaro do Maranhão, novos rumos e mais progresso. Sexta-feira, 4 de outubro de 2019, Santo Amaro do Maranhão, Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. A comitiva da Prefeitura se desloca em meio a um cenário paradisíaco, entre dunas e lagoas, rumo à pequena comunidade de Queimada dos Britos, a 20 quilômetros da sede. É que aqui, com recursos próprios, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação, construiu e equipou a Escola Municipal Manuel Brito. E hoje é dia de inauguração. Estiveram presentes a Prefeita Luziane Lisboa, o Vice-Prefeito José Hernani, secretários municipais, vereadores, lideranças e a comunidade. Quero falar da satisfação de estar inaugurando justamente esta obra no povoado Queimada dos Britos, que era o anseio da comunidade. Nós temos hoje nessa escola apenas oito alunos, mas mesmo assim, com o quantitativo desse, o compromisso nosso é levar a educação para um aluno, se fosse necessário. Seu Raimundo Corrêa, filho do homenageado, falou da importância do momento. Me sinto muito feliz de meu pai ser homenageado e colocar o nome dele no colégio. A escola vai atender alunos do primeiro período da educação infantil ao quinto ano, que antes estudavam em condições precárias. Prefeita Luziane, eu lhe agradeço de coração por você ter feito isso aqui em Povoado, Queimada dos Britos, você está de parabéns. Eu não tenho mais filha, mas tenho meus netos, tenho meus bisnetos, então nós temos muita alegria, é muito prazer. E a gente recebe a escola com todo carinho, todo prazer. É uma prova da eficiência, da dedicação e do zelo que a administração tem pelo nosso município. E para mim, como vereadora, é muito gratificante saber que o governo Luziane está realizando mais uma entrega de uma obra. E que eles possam cuidar dessa escola, possam zelar dela, porque aqui está o futuro dessas crianças. E agora a gente está dando uma sala digna para as crianças, são poucas crianças, mas que merecem educação, porque sem educação nós não somos nada. Do piso ao teto, a escola foi equipada com tudo novo. Carteiras modernas, bebedouro, uma cozinha ampla com fogão e panelas, banheiro com sistema de esgotamento sanitário e ainda foi construído um sistema de abastecimento de água com poço artesiano e caixa d'água. Dona Maria de Jesus sabe a diferença que faz uma gestão que se preocupa com seu povo. Agora, felizmente, estamos aqui debaixo do colégio e vai continuar para frente, de hoje em diante. Eu estou muito feliz por isso. Para a gente, é mais um compromisso cumprido, porque a gente entende a necessidade das comunidades, por menores que sejam. E eu fico muito feliz de a gente ter podido realizar esse sonho. E eu espero que a comunidade abrace, que a comunidade conserve e dizer que é um patrimônio público, mas que é uma marca muito positiva da nossa gestão. Prefeitura de Santo Amaro do Maranhão. Juntos construiremos uma Santo Amaro melhor.